Ivete Sangala E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas Tão me via Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse Os sonhos Dentro de mim E vive-se Na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse Flores Por onde eu vim Dentro Do meu coração Hoje eu sei Eu te amei Nos lembrem-se Nos lembrem-se De um tempo Se eu não te amasse Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse Os sonhos Dentro de mim Dentro de mim E vive-se E vive-se Tanto assim E vive-se Tanto assim Tanto assim